Sr. Presidente da Mesa da Convenção, companheiro Averi Cabral, Sr. Deputado da Assembleia da República de Cabo Verde, Dr. Miguel Monteiro, e Presidente de Cessante da JPD, Sr. Deputado da Assembleia da República de Cabo Verde, Dr. Nelson Brito, Sr. Vice-Presidente de Juventude Social, com carta da Dra. Margarida Lopes, Sr. Representante de Juventude Socialista, Sr. João Antônio, Sr. Coordenador do MPD da Região Política Holanda, Dr. Norberto, Srs. Representantes das Associações Juvenis e Comunitárias aqui presentes, Srs. Militantes do MPD, caros convidados, caros dirigentes, colegas e companheiros do JPD, e porque os últimos, novamente, são sempre os primeiros, um cumprimento muito especial aos dois candidatos à liderança da JPD Portugal, o colega e companheiro José Maria Borges e o colega e companheiro Rita Sobeiro, aos quais, antes de começar, pedi a lançar-se de paz. Estamos aqui reunidos nessa segunda convenção. Significa que a instituição está a funcionar e sólida. Mas para chegarmos até aqui, tivemos que percorrer várias estradas. E uma dessas estradas é, precisamente, preparada e organizada. E aqui, permitam-me, no nome pessoal e a nome do JPD Portugal, de forma muito calorosa, agradecer à comissão organizadora desta segunda convenção, na pessoa do seu presidente e colega, Benisson Semedo, sem a qual era impossível estarmos aqui hoje. Igualmente, agradecer-me à comissão eleitoral independente pela preparação, coordenação e gestão de todo o processo eleitoral na pessoa do seu presidente, companheiro Francisco Assis. A anterior mesa da convenção, pela colaboração e dedicação na pessoa do seu presidente, César, companheiro Arcádio Miranda, a todos os integrantes de todas as equipas de trabalho que direta ou indiretamente contribuíram para este grande efeito que é a segunda convenção da JPD Portugal. A todos vós, muito obrigado pelo empenho de educação. Uma outra estrada que percorremos até aqui prende-se, precisamente, com os propósitos da JPD Portugal e com os compromissos que, na qualidade de candidato de dois anos atrás, eu e a minha equipa assumimos perante esta instituição. Os propósitos da JPD são de se dedicar à sua vida em prol da juventude de Cabo Verde e, particularmente, aqui em Portugal, os nossos jovens aqui residentes. Na qualidade de ser o dirigente, a primeira coisa que aprendi na JPD, enquanto escola de formação, é que a vida não é fácil e a ela tive que me habituar. Com sacrifício, esforço, empenho e dedicação e, não menos importante, a obrigação, fomos imprimindo à JPD Portugal naquilo que prometemos por ela fazer e pelos nossos jovens cumprir. Foi com sacrifício e, muitas das vezes, uma espécie de travessia no deserto que hoje construímos uma JPD em Portugal robusta e forte, mas, acima de tudo, respeitada por todos e a equipa que vier a substituir a nossa com certeza terá onde assegurar e com segurança. Com orgulho e humildade democrática, hoje dizemos, temos instituição. Como ensinou o Seneca, é preciso semear mesmo depois de uma má colheita. E aqui convém também referir que, muitas das vezes, a qualidade das nossas colhetas depende da qualidade das sementes lançadas à terra. Depende da forma como cuidarmos das plantas, mas depende, acima de tudo, do nível de trabalho que lhe prestamos. Durante estes dois anos à frente de liderança da estrutura juvenil do grande partido político-democrático do Cabo Verdeano, o MPD, muitas das vezes comi mal comido. Dormi mal dormido. Muitas das vezes naveguei contra a corrente. Sou da opinião de que parte de tantos desgastes pessoais pelo que eu passei na qualidade de coordenador da JPD em Portugal, assumo que foram frutos, por um lado, da minha intransigência em não ceder naquilo que sempre considerei os superiores interesses da JPD e da nossa juventude. E, por outro lado, pela indisponibilidade de outros autores do sistema que sempre escolheram a fuga à frente como uma solução. Considero, pois, que o caminho deve ser recalculado, mas aqueles que querem liderar uma associação juvenil ligada a um partido político democrático, no caso do MPD, autor do sistema multipartidário e implantação da democracia em crapo verde, nosso grande Estado, são obrigados, primeiro, a defender os interesses da associação, a JPD, segundo, procurar o necessário entendimento e convergência na adversidade de opiniões. Assim, considere, desejo e é necessário que a JPD e o MPD em Portugal devem andar juntos e de mãos dadas, circulando no mesmo carrinho, pois uma precisa de outra vice-versa, o que não invalida a permanente consciência crítica dos jovens do MPD. Aliás, neste momento em que a JPD sofreu grandes reformas organizacionais e de funcionamento, a sua responsabilidade perante a sociedade multiplicou, passando a estar mais focada nos problemas da sociedade e menos virada para as crevas partilhadas. Acredito que um dos maiores desafios desta organização continua a ser de abandonar a lógica de clube fechado, e continuar nesta senda que é uma plataforma aberta onde todos podem participar. Mas participar com nível e com altura suficiente, com respeito mútuo e com verticalidade. E enquanto jovens, enquanto dirigentes ou líderes, se não formos liais com os nossos colegas de equipa e de trabalho, dificilmente chegaremos à meta que traçamos ou ambicionámos cortar. Aliás, nem sempre aqueles que correm mais depressa são os primeiros a chegarem à meta. Aqueles que transformam a nobreza da política na lógica do vale-tudo, o mais provável é tudo perder. A nossa geração e os atuais autores políticos têm que perceber que vai sendo cada vez mais difícil manipular os jovens e aos cidadãos em geral. Por isso, o meu apelo principalmente para os novos entrantes que primem pela elevação, que primem pela honestidade e a experiência na ação, que primem pela seriedade e verticalidade e que primem pelo trabalho sério e pelo espírito e sacrifício. Afinal das contas, o princípio e o fim da política são as pessoas. Sei que estes adjetivos, na maior parte dos casos, são isso mesmo. Adjetivos. Mas, como disse o nosso saudoso Nelson Madeira, depois subimos de uma grande montanha, descobrimos que há muito mais montanhas para escalar. Assim, a próxima equipa e coordenador que nos vai substituir sabem que tem muito mais montanhas a escalar. Eu e a minha equipa chegamos ao futuro hoje. Regozijávamos por isso. Nós passamos, mas a instituição fica. E desde já, boa sorte e a próxima coordenação da JPD Portugal, escalem a vossa montanha com sentido de responsabilidade para que unida nação, a nossa juventude e o nosso MPD possam contar com o nosso emprego, com o nosso voluntarismo e com o nosso, com a nossa dedicação. Grato pela vossa atenção e consideração, uma VJ sempre Jota. Que Deus vos abençoe a todos. Que Deus abençoe Portugal. Aplausos 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 Aplausos